E aí galera, galera essa composição é uma composição minha galera viu, mas de meu amigo Carlos Calvário Essa música tem uma letra muito linda galera viu, é, espera aí galera, pedindo a força de todos vocês aí viu Se vocês puderem me ajudar aí galera, divulgando esse vídeo aí, com os amigos aí Pra que chegue até o Eduardo Costa, até o Cantor Léo Nascimento E outros demais sertanejos aí né galera, pra que possa me dar uma força Eu agradeço muito galera viu, Deus abençoe a força de cada um de vocês Deus abençoe cada um viu, eu vou cantar um trechinho dela aqui pra vocês, espero que vocês gostem viu Eu nunca pensei, que fosse te amar tanto assim Lembro você chegando aqui, e eu tocando em suas mãos Você assustada, parecia ter medo de mim Agora você já é dona, cem por cento do meu coração E a nossa procura, ali acabou Vi no seu olhar brilhar o amor O tio a queima roupa, foi boca com boca, foi mais que um beijo, ultrapassou os desejos E o nosso amor nunca vai, nunca vai acabar O tio a queima roupa, foi boca com boca, foi mais que um beijo, ultrapassou os desejos E o nosso amor nunca vai, nunca vai acabar E o nosso amor nunca vai, nunca vai acabar E o nosso amor nunca vai, nunca vai acabar